Hoje eu compartilho com vocês uma maquiagem que é extremamente coringa pra você utilizar em qualquer ocasião, pode ser pro dia a dia, pode ser para um evento à noite para o que você quiser, ela é tão simples de fazer e o melhor, eu nem utilizo sombras, nem preciso de paletas de sombras pra fazer essa maquiagem vocês vão adorar, ela foi um pedido de uma seguidora aqui do canal porque era a maquiagem que eu estava utilizando no último vídeo de resenha da base da Paiô então, bora começar? Como eu sei que vocês gostam de acompanhar preparação de pele, vai ser tutorial completo e eu ainda vou aproveitar esse vídeo pra trazer alguns produtos novos algumas coisas que eu recebi aqui em casa, que eu ainda não apresentei pra vocês aqui no Youtube Minutos antes de iniciar esse vídeo, eu já higienizei minha pele, já lavei com água tonifiquei com tônico neutro, utilizei o tônico neutro da Daisy Peroso e já hidratei a minha pele, utilizei o hidratante de LP Beauty, o Good Night que é um hidratante muito gostoso, fazia tempo que eu não utilizava por isso que eu botei ele pra jogo hoje já que eu citei o vídeo anterior na introdução do vídeo qual que foi ele, caso você esteja perdida aqui no canal foi a resenha da base da Paiô, a base de retinol vou deixar linkado aqui pra vocês e também anexado ao final do vídeo caso você queira assistir a resenha de primeiras impressões dessa base como eu prometi que eu ia continuar utilizando essa querida aqui hoje eu vou utilizar ela novamente, até porque eu gostei muito do resultado dela no primeiro dia e quero ver se hoje ela repete por isso não vai ter muito detalhamento sobre as características da base nesse vídeo justamente porque já tem resenha pra vocês base retinol de Paiô, na tonalidade 30 essa tonalidade caiu feito uma luva pra tonalidade da minha pele vou iniciar com uma camada um pouco mais fina de base pra depois adicionar cobertura nas regiões que eu mais gosto que normalmente é na região aqui mais central do rosto eu gosto de mais cobertura aqui no centro e menos nas laterais faço uma aplicação inicial com um pincel Kabuki e depois faço uma segunda camada, se necessário, em alguns pontos com a esponjinha só porque eu já tô meio que do contra eu vou fazer o contorno primeiro eu tenho gostado muito desses bastões da Visela bastões em geral eu já curto bastante mas eu tenho gostado desses daqui da Visela principalmente porque a tonalidade 2 é uma tonalidade com um subtom um pouco mais frio o que é muito bom pra quem quer fazer contorno e não bronzeamento porém eu sempre gosto de dar uma misturadinha criar uma tonalidade e uma subtonalidade específica pra mim então eu tenho misturado o 2 com o 3 o 3 ele não chega a ser, não ter um subtom tão quente vou fazer aqui ó, um swatch aqui pra vocês pra quem não conhece ainda os 2 são meio frios o 3 eu diria que ele é até um pouco rosado meio avermelhado então como o 2 ele fica um pouco claro pra mim eu gosto de misturar o 2 com o 3 e criar uma tonalidade intermediária mas com um fundo ainda um pouco mais frio eu sempre gosto de colocar o contorno em creme na mão primeiro antes de aplicar no rosto eu sinto que entra mais difuso assim não vai um excesso de produto no pincel e quando eu aplico no rosto a pigmentação ela entra na medida pro meu gosto de intensidade de contorno eu gosto muito como o contorno faz meio que uma sombra pro perímetro do rosto a base não fica tão chapada contorno não é algo obrigatório para a maquiagem mas pra mim parece que tudo começa a tomar forma depois que eu faço a aplicação não tem jeito, eu não consigo pular o contorno a base já uniformizou muito bem as tonalidades da minha pele inclusive um pouco das minhas olheiras então eu vou utilizar o corretivo só pra complementar essa cobertura e dar uma leve iluminada então eu sempre utilizo um corretivo que fica nesse meio termo ele não é muito mais claro do que a tonalidade base que eu utilizei mas também não é da mesma tonalidade da base a ponto de não fazer diferença na iluminação, digamos assim eu vou utilizar o corretivo da Payot também esse daqui é o corretivo Serum Retinol na tonalidade 20 e concentrar esse corretivo mais nessa região aqui mesmo espalho e tiro o excesso do produto com a esponja que apliquei a base assim eu consigo deixar o corretivo no local mesmo em que eu apliquei assim ele não foge demais, não expande demais eu até dou uma amassadinha, uma apertadinha assim na esponja pra ela encaixar muito bem abaixo dos olhos e meio que obedecer o meu movimento sabe, se eu deixo ela muito grande assim ela amplia demais e ela pega uma região muito maior do que eu gostaria então eu dou uma apertadinha assim na esponja e espalho o corretivo pra ele ficar exatamente onde eu apliquei e pra finalizar os produtos cremosos eu gosto muito de utilizar blush cremoso ou blush líquido mas sempre aplicar o blush antes da selagem da pele esse daqui é o Canela, da Contém 1g também é um dos produtos que eu recebi que eu ainda não tinha mostrado pra vocês é um produto muito pigmentado, dá um acabamento mais lustroso e esfuma muito bem outra coisa que eu tô gostando bastante de fazer na maquiagem é aplicar o blush meio que próximo à raiz dos cílios no canto externo como se o blush invadisse um pouco essa região aqui abaixo dos olhos e já emendasse com a sombra tô curtindo fazer isso vou selar, mas não vou selar muito primeiro porque hoje o clima ele não tá assim muito quente a ponto de eu sentir a necessidade que eu preciso selar muito essa pele pra ela durar então tem isso também viu gente na hora de você utilizar pó você tem que pensar primeiro na necessidade da tua pele se você tem pele seca, mista, oleosa quais são as regiões que pedem mais pó na tua pele e também como é o clima como está o clima no dia, às vezes em dias muito quentes que eu sei que eu vou transpirar muito aí taca ele pó agora em um dia que não tá tão quente às vezes a umidade não está tão alta que eu sei que minha pele não vai ficar naturalmente úmida com aquela oleosidade que eu tenho mais na área central do rosto eu sei que eu não vou precisar utilizar tanto pó assim principalmente se eu estou utilizando uma base que fica com um toquezinho levemente seco esse daqui é o Soft Eye de LF Pro eu acho que eu só trouxe uma vez ele aqui no canal e eu lembro que quando eu falei dele acho que eu estava começando a utilizar eu não estava curtindo muito o acabamento dele hoje é um dos meus pós favoritos o produto tem disso viu nem sempre quando a gente começa a utilizar a gente ama ele mas depois vira aquele amorzinho gosto de selar com a esponja umedecida aquela esponjinha da base que está um pouquinho umidazinha coloco um pouco do pó sempre tiro o excesso aqui no dorso da mão até aproveito para dar uma espalhada do pó na superfície da esponja para daí sim aplicar abaixo dos olhos assim eu não vou com uma quantidade excessiva de produto na pele e eu consigo selar na medida do meu gosto porque quando a gente fala na medida isso vai muito de cada um como eu já falei até porque o acabamento dessa base é tão lindo que eu não quero perder a principal característica desse acabamento que é aquele leve viso uma certa luminosidade aquele acabamento que parece uma segunda pele mesmo eu não quero que o pó texturize a minha pele até porque eu já sou 30 a mais já não tenho uma pele tão bundinha de nenê como vocês acham que eu tenho tem linhas de expressão aqui então eu gosto de um aspecto hoje em dia eu gosto de um aspecto muito mais natural na minha pele então eu já escolho um pó que tenha essa característica para não ofuscar a beleza da base que eu estou utilizando vou reforçar o contorno com essa paleta aqui que é a paleta de contorno iluminador multifuncional de Mariana Laureano foca bem nessa paleta porque ela é uma das que eu vou utilizar para fazer a maquiagem dos olhos são três opções de tonalidades que a linha Daisy Peroso lançou Mariana Laureano para quem não sabe é a coleção de maquiagem dentro da linha da marca Daisy Peroso essa paleta aqui é a cor 01 que tem um contorno com um fundo um pouco mais neutro frio já vou voltar aqui para a paleta só vou aplicar o blush primeiro e eu procurei aqui na minha gaveta um blush que tivesse uma tonalidade muito próxima ao blush cremoso que eu apliquei porque eu não quero fugir muito da tonalidade que eu atingi com o blush cremoso e eu achei esse daqui da Melu que é uma gracinha esse blush ele é o blush compacto na cor Cake ele não chega a ser muito intenso como o Canela da Contém o Grama quanto o cremoso mas ele tem essa tonalidade de rosa um pouquinho mas não é aquele rosa bebê não é aquele rosa que te deixa meio que infantil para quem não gosta de blush rosa por achar que deixa infantil e assim, pigmentação que fala, viu? para quem gosta de uma pele opaca pode parar por aqui mas eu não sou do time da pele opaca eu sou do time da pele viciosa e vou aplicar o iluminador da mesma paleta de contorno que é essa coisa linda de iluminador tem um fundo champanhe não é muito rosado como um soft and gentle porque o soft and gentle age em algumas peles até meio frio, né? então ele não é tão frio assim mas ele é um iluminador champanhe levemente rosadinho, vai e você não precisa aplicar iluminador em todas as áreas que eu apliquei eu quero aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês que vários produtos podem sim ser multifuncionais mesmo que não venha escrito multifuncional no produto no caso, eu utilizei contornos para fazer essa maquiagem então às vezes você tem aquela paleta que tem vários produtos que tem mais de uma tonalidade de contorno tipo a da Mariana Sard ou a paleta da Nath Capelo, por exemplo que vem quatro tonalidades belíssimas para contorno você pode sim fazer uma maquiagem com esses produtos às vezes você esquece de levar uma paleta de sombras em uma viagem quer algo mais prático você pode utilizar produtos de contorno ou até pós-faciais para fazer uma maquiagem nos olhos que é o caso eu vou utilizar essas três tonalidades para fazer esfumado e um pó compacto para fazer o cantinho interno que é um pouco mais claro e ficar mais próximo do tom da minha pele e manter a naturalidade da maquiagem como já tem um tempo que eu finalizei a pele essa região aqui da pálpebra já está bem sequinha e eu gosto de uma pálpebra levemente úmida para receber os produtos em pó então eu vou voltar com o corretivo que eu utilizei abaixo dos olhos aquele mesmo da Payone na tonalidade 20 vou aplicar só um pouquinho não precisa ser muito produto é só para terminar de neutralizar a coloração da pele nessa região e deixar essa textura da pálpebra mais nivelada vou iniciar o esfumado com esse marrom aqui que é esse contorno da paleta cor 01 de Mariana Laureano de linha Daisy Peroso se vocês querem ter uma referência desse tom de marrom aqui ele lembra muito a tonalidade do Harmony da MAC a única diferença entre eles é que o Harmony ele ainda é um pouco com um fundo mais rosado um frio mais pro rosa mesmo enquanto esse daqui ele não é tão rosado eu diria que ele é um pouco mais neutro ali quando comparado com o Harmony mas a tonalidade ali eles estão muito próximos mesmo vou começar utilizando um pincel bem fofão porque o meu formato de olho permite isso eu tenho bastante espaço principalmente de pálpebra móvel de pálpebra fixa se você tem um formato de olho diferente do meu um espaço menor de pálpebra você vai utilizar um pincel menor começo sempre próximo à raiz dos cílios e vou subindo eu não vou pigmentar tanto a minha pálpebra fixa eu tenho uma pálpebra fixa que ela é muito projetada esse osso aqui é muito projetado tornando o meu côncavo bem fundo e é até um pouco mais projetado que a minha pálpebra móvel então normalmente quando eu faço maquiagem eu quero deixar essa projeção pra trás eu quero fazer o uso de luz e sombra pra eu tirar um pouco esse aspecto do osso saltado então normalmente eu sempre trago as minhas sombras marrons os meus esfumados aqui pra cima justamente porque tudo que a gente escurece vai pra trás e tudo que a gente ilumina vai pra frente mas dessa vez eu vou fazer um... uma pigmentação mais sutil a intensidade é bem maior no canto externo e somente com o restante que eu tenho no pincel eu levo pra fora justamente só pra dar um acabamento e aqui pra dentro também eu não vou fechar tanto o meu olho fechar tanto o meu côncavo aqui agora pra ter um pouquinho mais de intensidade dessa mesma cor eu troco de pincel utilizo um pincel um pouco menor que vai me ajudar a depositar um pouco melhor essa sombra nessa região aqui sempre trabalhando de dentro da pálpebra móvel pra fora porque é onde eu quero a maior intensidade dessa minha maquiagem ainda com esse mesmo produto com essa mesma tonalidade de marrom agora diminuo ainda mais o pincel pra poder pigmentar já abaixo dos olhos já conectando esfumado superior com inferior pra quem gosta de algo muito discreto bem leve ou bem pra dia a dia mesmo pra trabalhar pode utilizar só essa tonalidade de marrom já fica lindo já dá um efeito bonito na tua pele isso claro dependendo da tonalidade da tua pele pra quem tem pele mais escura que a minha pra quem tem pele negra vai adequar a tonalidade de marrom ele sempre vai variar de pele pra pele porque depende da tonalidade da pele ainda esse mesmo contorno rente a raiz dos cílios é como se fosse aquela maquiagem em formato de C que eu gosto tanto de fazer agora eu vou começar a intensificar a minha maquiagem vou pro segundo marrom vou intensificar o meu esfumado sempre começando na mesma localidade rente a raiz dos cílios chegando de encontro ao côncavo e quando chega ali no côncavo pra pálpebra fixa dissipando melhor essa tonalidade pra não ficar uma maquiagem muito forte na pálpebra fixa e o pincel também é menor porque eu quero que essa sombra essa segunda tonalidade de marrom fique meio que dentro da primeira então essa segunda tonalidade ela não vai expandir demais não é pra cobrir da primeira tonalidade de marrom é pra ela ser trabalhada dentro da primeira tonalidade de marrom por isso que eu vou gradativamente diminuindo o tamanho do meu pincel e essa mesma tonalidade eu também entro aqui pra fazer aquele C espero que você esteja gostando desse passo a passo mas agora eu faço uma pequena pausa pra passar um recado muito importante provavelmente você já deve estar sabendo da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul mais de 300 municípios afetados alagados completamente alagados milhões de pessoas fora de suas residências alguns desaparecidos enfim é um caos geral no Rio Grande do Sul e infelizmente as chuvas continuam trazendo mais previsões de enchentes enfim esse é o momento em que você que está assistindo aqui pode fazer a diferença e fazer uma doação pra qualquer lugar na sua cidade no seu município os correios estão aceitando doações pra poder enviar pro Rio Grande do Sul e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pics de pessoas que são super confiáveis e que estão fazendo um trabalho digníssimo nesse momento são pessoas que estão agindo como voluntárias como voluntários ajudando animais perdidos ajudando pessoas com mantimentos com cobertas e se você puder doar qualquer coisa não pode dinheiro tem roupa sem ser roupa estragada viu gente doação não é descarte não é lixo doe roupas bacanas que você esteja aí guardando que não usa mais mas que esteja em boas condições faça doações leve nos correios da sua cidade pra poder encaminhar pras pessoas do Rio Grande do Sul e a vocês povo gaúcho toda a minha solidariedade compaixão amor sintam-se abraçados eu já fiz as minhas doações espero poder ajudar mais trazendo esse recado aqui pra vocês e continuando com as minhas doações aqui no off um grande beijo pra vocês pra finalizar a intensidade de marrons último marrom o marrom da paleta 3 da mesma marca Mariana Laureano de linha Daisy Peroso esse marrom vai ficar dentro dos outros dois então pincel ainda menor não é uma intensidade que eu vou jogar lá pra pálpebra móvel pra pálpebra fixa ou pro meu côncavo é uma intensidade que vai ficar mais localizada aqui onde eu estou mostrando pra vocês é uma construção que me agrada muito por isso que eu gosto tanto de maquiagens opacas pó compacto pra finalizar essa parte mais interna do olho que eu quero que fique assim um pouquinho mais clara com pó compacto esse daqui é o da Pilesa o Angel Wings a referência dele é essa daqui 1021 barra 3 agora um pincel mais achatado de pálpebra pra eu poder depositar porque essa sombra digamos assim esse pó ele não vai ser aplicado pra ser necessariamente esfumado que nem aplicamos aqui os marrons é pra depositar cor então eu prefiro utilizar um pincel desse jeito aqui mais achatadinho fica tudo tão difuso que você nem sabe onde uma cor começou e onde a outra terminou adoro isso rente a raiz dos cílios inferiores do canto externo até mais ou menos ao meio vou pegar a segunda tonalidade de marrom e vou aplicar bem rente a raiz dos cílios só pra dar um pouco mais de volume de efeito de volume para os cílios principalmente depois que eu aplicar a máscara alguns detalhes que são opcionais para essa maquiagem eu fiz um traço extremamente fininho aqui no canto interno até mais ou menos o início dos cílios naturais porque eu vou aplicar cílios postiços não sei se deu pra perceber no vídeo anterior mas eu estava de cílios postiços e vocês já vão ver o modelo maravilhoso que eu estava utilizando mas pra ter um pouco mais de acabamento porque esses cílios ele fica bem rente a raiz ele fica bem próximo do canto interno e eu gosto de dar esse acabamento com um pouquinho da caneta delineadora e outra coisa que também é opcional é o lápis beige na linha d'água eu particularmente gosto você pode utilizar preto você pode utilizar marrom pode até utilizar um lápis colorido se você quiser dar um toque de cor pra essa maquiagem fica completamente ao seu critério esse detalhe no cantinho interno eu faço com caneta delineadora essa daqui é da Francine Elk que eu gosto muito dessa caneta delineadora porque tem a ponta bem fininha e eu faço esse traço com o olho aberto mesmo quase não dá pra ver né mas ele tá ali o lápis beige que eu estou utilizando pra fazer essa maquiagem é o nude de LF Pro super pigmentado e eu gosto de aplicar ele com maior intensidade digamos assim mas aqui no canto interno e o esfumado está pronto vou utilizar o iluminador da paleta pra aplicar um pouco abaixo da sobrancelha aquele efeito de luz aqui e vou aplicar também um pouco no canto interno não vai utilizar cílios puxiços capricha na máscara essa daqui é uma máscara que eu gosto muito que é a máscara 5 em 1 de alongamento da Payot que tem esse aplicador bem pequenininho que eu particularmente adoro é bem parecido com o da BT Wonder Lash daquela máscara da MAC que agora eu não lembro o nome ó como você consegue pegar os fios bem lá na raiz pra quem tem poucos cílios naturais ou cílios muito curtos esse tipo de aplicador é maravilhoso esse modelo aqui da Pra Maquiar ele se chama Liv ele é bem pequenininho vou diminuir aqui a luz pra vocês verem bem olha só como ele é curtinho então ele dá mais volume pra raiz sem ficar muito alongado então fica um efeito extremamente natural é um formato né um tamanho ótimo pra quem tem olhos pequenos aplico o meio sempre encostei colou gosto de já dar uma puxadinha aqui pro canto interno pra ver se tá no tamanho certo encosto mas sem colar definitivamente e finalizo colando o cantinho externo nos lábios hoje eu vou testar um lip combo que surgiu agora eu nunca fiz vamos ver se vai ficar bonito inicio com o BT Lip Shape na cor Mocha que é a lapiseira labial de Bruna Tavares super pigmentado aliás vai sair um vídeo falando sobre essas lapiseiras em maior detalhe lá no Instagram pra seguir a mesma cartela de cores de batom eu vou utilizar o Lirio da Skin Blend meu Deus eu tô apaixonada com essa combinação eu tô eu até separei eu separei calma eu até tinha separado um gloss pra utilizar mas agora eu tô na dúvida se eu uso o gloss ou não porque tá tão lindo gente tá lindo e agora o gloss que eu separei é novidade também esse daqui é o boss de Natália Capelon vamos lá vamos confiar ah vai ficar bonito assim olha se eu tivesse que definir a tal da maquiagem de rica que virou trend lá nas outras redes sociais eu acho que seria essa viu o que vocês acham eu não sei nem o que dizer só sentir e eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo que vocês tenham gostado do vídeo tava com saudade de trazer tutoriais aqui pra vocês vão me falando aí nos comentários vão pedindo mais conteúdo me deem ideias de conteúdos também que eu adoro atender os pedidos de vocês em vídeo aqui no canal e pra mostrar que você gostou muito desse vídeo mesmo não esqueça de deixar o like ele ajuda muito o canal ele ajuda muito o vídeo faz com que o algoritmo entenda que o vídeo é legal que você gostou e ele vai passar pra frente sabe ele vai compartilhar com mais pessoas inclusive com pessoas que ainda não são inscritas no canal e já que eu falei das não inscritas e dos não inscritos se você caiu aqui de paraquedas gostou do meu trabalho assiste mais alguns vídeos só pra você ter certeza e se você gostar de mim e de tudo que você viu por aqui não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo por hoje eu fico por aqui um grande beijo pra vocês não esqueçam de me acompanhar também lá nas outras redes sociais Makeup Amanda no Instagram Makeup Amanda um no Tik Tok um beijo e até a próxima Tchau Tchau